Bom, Mike, a gente foi chamado aqui pra ir no restaurante do Gutinho à noite, porque ele disse que preparou algum desafio pra gente, baseado naquele último desafio que a gente fez do Five Nights at Freddy's. E aí, tá preparado? Bom, vindo do Gutinho, eu tô muito preparado não, hein, deve ser uma coisa bem noida. Né, então vamos conversar com ele que ele tá ali na frente. Ô, Gutinho, chegamos aí, boa noite. Então, Gutinho, o que que você chamou a gente aqui? Qual que é o desafio? Então, moço, foi o seguinte, o Gutinho falou pra mim que a gente precisa entrar no restaurante dele, porque ele chamou os amigos dele e preparou várias coisas lá pra gente, várias surpresas e desafios. Eu tô meio com medo. Ele chamou, inclusive, o Oreia e a linda Mariona, sabe? Aquela menina que ele saiu uma vez. Ela é bonita, cara, ela me perdoa, mas é verdade, enfim. Ele diz que a gente precisa destruir todo mundo lá dentro e, no final, entrar nesse banner, aquela cabeça gigante que fica em cima do restaurante. A gente vai ter que entrar dentro dele. Meu Deus, eu tô com muito medo. Mas enfim, moço, vamos logo. Caraca, mas esse desafio vai ser interessante, hein, moço? Ser interessante, Gutinho. Pelo menos uma vez na sua vida, se tem alguma coisa que preste, hein? Ah, vai, que vai cagar? Ah, sou. Então, Gutinho, vai embora, já que você tem que ir no banheiro. Mas, Mike, estamos aqui, então, os Lucky Blocks versão Gutinho, o Gutinho Block, vamos dizer assim, porque o Gutinho aqui chama de Gutinho Block, enfim. Vamos, então. Cada um tem 10. A gente também tem 10 pães. E a gente tem que pegar esses Lucky Blocks e, com esses Lucky Blocks, destruir e matar todos esses inimigos que o Gutinho espalhou aí pelo restaurante dele. E depois, pular ali na parte... Ih, Mike, naquela parte ele é meio ruim, né? Do Gutinho ali, do banner pra entrar. Essa parte é meio ruim. Aquela parte ele é meio que escura dele, né, galera? E eu não sei que desafio guarda ali dentro, galera. A gente vai ter que ver, passar por todo o desafio pra depois ir lá em cima e entrar e ver o que tem ali dentro, que é o desafio final que o Gutinho preparou pra gente, né, moço? Sim, legal que tem até o nosso vestido de nosso portal aqui, ó. Verdadinho, que verdade. Primeiro Gutinho Block, eu vou assinar do lado do Gutinho. Cê é doido, Mike? Ó, eu vou assinar aqui. Vamos lá, Gutinho, sorte, hein? Boa! Ah, conseguiu muita coisa, não. Vamos lá, então vamos quebrar os Lucky Blocks aqui. Olha, Mike, um posto de desejo, por favor, me dê diamantes. Pão. Te deu pão e batata. Pão não, batata podre, né? É, na verdade é meu tipo de batata, nem deu pão, pra falar a verdade. Bom, é ruim, galera, porque a gente precisa de itens pra se proteger. Armadura, espada, assim, isso a gente não consegue matar os bichos que estão lá dentro, o orelha. Eu abri esse trem, que me deu esse beacon, ó. Ué, que maluquice. Mas, ó, Mike, aqui embaixo tem bloco de Iron, tá? Embaixo do posto de desejo, então só pra você ficar sabendo. Então se você conseguir uma picareta boa, vai lá embaixo quebrar o Iron, beleza? Vamos ver aqui. Eu peguei flash, pegou minha picareta boa. Abre lá, moço. Não, pera aí, essa aí não vai quebrar. Eu acho que o bloco de picareta de ouro não quebra, hein? Quebra. Quebra, tem certeza? Quebrou? Eu não queria que sim. Ó, que boa, boa. Só pra ter certeza, vai que não quebra. Ah, aqui, ok. Eita, um monte de porco com uma... O que aconteceu, o que aconteceu? Ah, lepisma, Mike, lepisma. Que que é isso? Rapaz, que que é isso? O lepismo tá matando. Para, trem. Que tanto de lepisma é essa? Mike, eu não sei. Mike, o que que você fez? Eu não sei, eu só quebrei. Meu Deus, eu vou subir aqui, eu vou subir aqui. Sobe, sobe, sobe. Eu vou morrer logo de primeira no desafio. Você tá de brincadeira. Meu Deus do céu. Pelo amor deus. Galera, ferrou, ferrou, ferrou. Foi o pior começo possível. Mike, eu não posso... Essa picareta aqui tá amaldiçoada. Eu tô quebrando os negócios. Ele tá falando no bicho. Nossa, Mike, pelo amor de Deus, certeza que... Vamos voltar. Que que é isso, Mike? Que que é isso? Não sei, hein. Eu vou morrer, eu vou morrer. Mota, mata, mata. Eu vou ter que gastar a minha flash que eu tinha pra matar essa bruxa. Pronto, acho que parou a situação. Um coração e meio, vou quebrar esse lock block que me deu uma poção do azar. A poção que... Ó, peguei... Você não tá sem sorte, hein? Muito, galera. O último episódio, no caso que a gente fez do Five Nights at Freddy's, a gente começou quase, indo hoje logo pra dungeon, com um full iron. Full iron, ó. Full diamond, quase. E esse aqui a gente tá sem nada. Conha! Meu... Meu Deus do céu! Que que é isso? Que que é isso? O tanto de lepisma! Peraí, peraí, peraí. Vamos concentrar, hein? Caraca, hein, Gutinho. Que trem difícil esse, hein? Nossa, o Gutinho fez o desafio mais complicado do mundo, galera. Ó, eu vou subir aqui. Colocar meu spawn point. Mike, do céu! Ah, esse Gutinho vagabundo! Eu vou morrer! Tem muito que morrer. Tem muita lepisma. Caraca, tá muito difícil. Peraí, vamos desviar do lepisma. Vamos desviar do lepisma primeiro. Ok, eu vou vir aqui fora da... Volta pela rua aqui. Beleza, dei a volta. O lepisma não vai me seguir aqui. Eu tenho... Ah, Mike, finalmente. Consegui uma coisa boa. Uma armadura. Boa. Eu não tô conseguindo é nada aqui, hein? Não, bloco do dente. Quebrei meu último e me deu um... Um village da sorte. Só que ele troca itens por diamantes. Eu não tenho nenhum diamante. Mike, você vai ter que pegar o iron ali pra gente poder fazer pelo menos armadura ou espada pra gente. Essa careta minha tá amaldiçoada. Ela tá quebrando os treinos e transformando em lepisma. Bom, eu só tenho careta de madeira. Então é muito boa. A gente só pode utilizar os itens, Mike. No caso, do luck block. Então a gente vai ter que entrar dentro da caverna lá com tudo. Da caverna, da dungeon. E na sorte, moça. Boa, eu tive sorte e achei maçã dourada e luck block. E um diamante. Eu vou pegar esse luck block que você pegou aqui dentro do baú e vou abrir ele aqui. Vamos ver o que vai dar. Ele deu... Bom, itens de redstone. Isso é ótimo que tem em TNT, né? Deixa eu guardar alguns itens aleatórios aqui. Nossa. Não, esse negócio não. Isso aí tem ruim, essas cores, hein? Deixa eu pegar aqui e guardar algumas coisas aqui. Poções. Necessárias. Meu Deus! Pelo amor de Deus, Mike. Pelo amor de Deus, Mike. Mike, Mike, Mike. Tira aí. Derruba esse bicho no buraco que ele não sobe, não. Aí, boa, boa, derrubei. Acho que isso aqui não vai ser útil. Beleza, Mike. Botei... Ai, meu Deus do céu. Moço do céu. Aí, botei a TNT aqui dentro. Aí, boa. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Beleza, ó. Peguei a TNT aqui e eu tenho as redstones. Então, eu também tenho alguns outros blocos. Vamos lá, Mike. Pelo jeito, galera, a gente vai ter que ir para a dungeon. Só tem um arc flash na minha vida. É, então. O lado bom, Mike, é que dentro da dungeon... Dentro da dungeon, não. Dentro do restauro do Gutin, tem luck block. Então, a gente pode quebrar lá. É que tá. Tem inimigo lá também, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter uma espada. Nada pra mim, não. Ó, toma essa maçã dourada, já que você tá mais poderoso. Eu tenho uma espada de madeira. Eu acho que minha mão é forte. Aqui, eu acho que ela me dá força, Godempo. Não dá? Não. Tá, acho que dá. Não. Fire resistance, resistance e absorvers. É, não muita coisa. Mas vamos lá, gente. Tá aqui, ó. Ó, peraí. Perita. Vou jogar uma poção de veneno aqui. Mata esse bicho. Ah, eu também tenho uma poção de azar, Mike. Vou, verdade, vou atacar aqui. Vamos lá, Mike. Jorjão? Uai. Jorjão tá aqui? Jorjão, o que tá fazendo aqui? Jorjão? Oi, pessoal. Oi. Ninguém vai atacar a gente? Tá tudo tranquilo. Jorjão, o que tá fazendo aqui? Jogando prato, você jogando prato. Jogando prato na gente? Jogando prato. Seus cozinheiros da mãe. Ai, meu Deus. Sei lá, acertei. Eu acertei eu mesmo a poção? Como assim? Você tá ferrado, hein? Eu tô aqui longe. Você ajudou, hein? Meu Deus, o orelha tá aqui, Mike. Cuidado, nossa, orelha. Mike, tu tá... Meu Deus, pega, pega. Eu não tô vendo nada. Jorjão, desculpa. Oh, Creeper. Oh, Creeper. Morri, morri. Meu Deus. Caraca, o time fez um calabouço aqui. Difícil pra nós, hein? Verdade, hein? Vamos lá, então, moço. Vamos lá, tem que continuar, Mike. Tem que continuar. Tá difícil, a gente tem que ir. Essa tá mais difícil que a do Fire Nights at Freddy's. Né? Eita, olha aqui, moço. Olha aqui. Vou pegar esse cozinheiro do Gutinho. Cadê? Cadê o cozinheiro? Vai, Mike. É, você tá tacando prato na gente? Que da hora. Eu achei legal esse aqui deles tacar em prato. Eu também achei, hein? Caraca, o prato tem esfínculo no chão. Vai, eu não tô conseguindo bater nenhum aqui. Bate todo mundo. Uhul. Mike, entra e mata a galera. Vai, cozinheiro. Vai embora, ô. Esse que é Blamework Flash? Sem querer, deixa eu tirar essa música. Moço, tô com meio coração, coração e meio. Eu tô sem espada. Você na mão mesmo, na mão mesmo, na mão mesmo. Cadê? Droga, vai, vai, vai. Pega eles aqui. Boa, matamos, matamos. Beleza. Todos vão embora. Tem uns Gutinho Blocks aqui em cima. Vou quebrar aqui. Eu vou quebrar aqui também. Eita, balde lava. Ótimo, hein? Olha, eu consegui uma armadura encantada. Uma armadura Lucky. Posso colocar? Aí, boa. Pode, mas você não pode dar uma, não. Ó, tem um Gutinho aqui dentro do micro-ondas. Vai quebrando aí, moço. Se tiver alguma coisa de vidro. Consegui um Stick. Esse era o que eu queria. Ó, tem um Gutinho aqui dentro do... Põe essa bota aqui de diamante. Peguei. Deixa eu tirar esse aqui. Aí, consegui cinco blocos do Gutinho. Nossa, Mike! O que você conseguiu? 16 diamantes. Iron. Eu preciso de madeira, moço. Oi, eu consegui uma armadura. Eu tô ficando feliz agora, hein? Bom, o Village da Sorte. Você vai ficar feliz, hein, galera? Corações, porque eu consegui gatinhos. Nether Star. E o último deu flores pra mim. Obrigado. Meu aniversário. Moço, pega a madeira aí pra gente fazer uma crafting table, hein? Eu tenho um Stick. Bom. Eu tô jogando os itens fora, assim. Mike, tem orelha ali do outro lado, hein? Olha, eu tenho uma poção de splash de força, Mike. Pega, você tem... Peraí, eu tinha um machado, mas eu botei ele ali fora. Eu vou lá pegar. Tá, 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 tá. Eu vou jogar os itens fora, meu Deus. Tem um zumbi aqui. Deixa eu pegar aqui, aqui o machado. Eu achei que não seria útil, mas até que foi, hein? Meu inventário tá uma loucura, galera. Mas deixa virar uma loucura. O importante é que a gente consiga, né? O meu tá doido. Meu Deus, ele morreu mesmo, hein? Coitado, hein? Coutadinho do Jorjão, hein, galera? Não sei, eu gostava dele, hein? Rapaz, moço. Ó, pega aí que eu vou ver se eu acho mais Goutin Blocks aqui. Tem ele em cima. Peraí, 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 Mike. Tem escrito aqui refrigerantes. Mike, a gente pode pegar refrigerantes. Eles dão velocidade, lembra? E força. Não é mesmo, hein? Mas é bom, hein? Nossa, eu vou pegar aqui a orange. Vou pegar de laranja. Eu achei que ele ia dar aqui de laranja. Peraí, cadê o bloco? Só velocidade, hein? Só velocidade? Ai, droga, ainda não dá muito, não. Ó, mas ó, Mike, peguei aqui e fiz o crafting table, botei aqui no canto. Vou pegar meu stick e colocar aqui. Eu fiz agora uma espada de diamante. Você tem algum stick pra me dar? Que daí eu faço espada de diamante. Não tem nada. Deixa eu ver se eu tenho stick aqui. Nossa, surgiu um monte de... Meu Deus, eu tô aqui em cima. Tem bloco de ferro aqui. Se quiser pegar... Bom, Mike, eu preciso de stick, moço. Eu vou pegar a stick aqui pra fazer. Stick eu não tenho. E daí eu faço alguns itens pra vocês. Meu Deus, surgiu uns zumbis gigantes em cima do telhado. Calma, toma cuidado, toma cuidado, calma. Peguei aqui o stick. Mike. Meu Deus. Fiz uma picareta aqui de iron. Tem que olhar pra cima. Calma aí, deixa eu só. Eu tenho que olhar rápido ou não? Tem que olhar rápido. Pera aí, meu Deus do céu. Tá dando uma coisa difícil aqui pra mim. Eu pra cima, moço? Meu Deus do céu. Mike, Mike. Vou te mais trem, vou te mais trem. Pula aqui com calma, vem cá. Mike. Meu Deus. Eu falei com calma. Moço, vem aqui, Mike. Vem logo, vem logo. Vambora, vambora. Vem, Mike, cadê você? Vem cá, vem cá. Estou de tonho, 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 tonho. Pega aqui a picareta aqui. Eu tenho aqui um capacete de iron pra você. Tô aqui seis diamantes, cinco iron, ouro caso você quiser. Obrigado, obrigado. Eu tenho uma poção de regeneração, poção de visibilidade e uma poção de força. Então vamos tacar isso aqui e a gente vai pra cima dos orelhas lá, beleza? Então bora, bora. Vamos entrar pelo vidro aqui, pelo amor de Deus. Posso tacar a poção antes? Pode entrar. Vamos matar zumbizão aqui, grandão? Bom, vamos lá então, né? Já que você quer. Uia! Poderoso a gente tá, hein? O Hit, caraca, hein? A gente tá com força 2, Mike, 40 segundos. Bora, bora. Vamos fazer valer. Vai, vai, vai. Vem, oreia. Vem, oreia. Vem, oreia. Vem, oreia. Vou orear. Nossa, o oreia é forte, hein? Nossa, ele é forte mesmo, hein? Vou lá longe. Caraca, boa, boa. Ai, nossa, ele me zoca bem longe mesmo, hein? Vem aqui. Vem, oreia. Mais. Aí, boa. Boa. Tá tudo livre aqui, né? Será que tem alguma coisa escorredora aqui? Não sei. Vamos ver aqui. Eu vou zoar, bora, 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 bora. Por que parar, Gotinho? Mariona é inimiga, não. Mas você... Você vai fazer a Mariona fazendo aqui, o Hit. Que você mesmo fez pra gente. Ah, mas eu... Faz o zonite meu, faz o que quiser. Ah, Gotinho, quer saber? Vou quebrar ela com o lado dela. Também aqui, ó. Lá dela. Lá dela. Lá que exploda esse negócio. Cadê, Mariona? Você não vai morrer, não? Nem que eu quero matar a Mariona. Não, morre, enfim, Gotinho. Eu vou embora. Tchau, fica aí com a Mariona. Vou embora também, ó. Vou quebrar esse lock tudo aqui também. Eu peguei posição aqui, hein? Posição de regeneração, hein, moço. Bom, vou pegar aqui. A divisibilidade não é importante. Moço, cadê você? Vem cá. Ah, meu Deus. Tô quebrando esse negócio aqui fora. Nossa, Mike, Mike, fica do meu lado. Acertou? Acertou, acertou, acertou. Aí, boa. A gente tem agora 18 segundos de regeneração. Peraí, tem Gotinho policial que atira aqui, Mike. Peraí, lá, 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 lá. Nossa, Gotinho é forte. Bastante bicho. J-Creeper, zumbi. Mike, bate neles. Mike, meu Deus, eles estão explodindo muito. Matei um, matei outro. Nossa, eles estão fortes. Pega eles aqui. Boa, matei um. Mike, tá entrando muito zumbi, muito bicho. Meu Deus do céu. Tem muito bicho aqui, velho. Olha, que o tanto. Mike, tem mini zumbi atrás de você, irmão. Se tomou cuidado. Ai, meu Deus do céu. Atrás de aranha, aranha, né? Caraca, tem muito bicho que entrou, galera. Com as explosões. Ai, meu Deus do céu. Por que eu sentei na cadeira? Nem era o meu plano. Sentar na cadeira e matar todo mundo. Galera, tá complicado. Vem, 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 vem. Meu Deus, eu tenho telepíada, Mike. Mike, pelo amor de Deus, de novo não, de novo não, de novo não. Mike, entra dentro do negócio. Mike, pelo amor de Deus, entra dentro. Quebrando é tudo. Entra, entra, entra. Vamos pro andar de cima, vamos pro andar de cima. Peraí, quebra isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é um azar. Atrás do azar. Atrás do outro azar. Aqui é bem, então restaura do Gutin tudo. Tem problema não, ele tem seguro, eu acho. Ó, a gente precisa subir ali agora, hein. A gente tem que subir no andar de cima, porque a gente tem que chegar no banner e pular. No banner não, naquela placa gigante do Gutin. Mike, tem o Gutin loiro aqui, moço. Tem o Gutin loiro. Tem o Gutin loiro? O que é isso, Gutin loiro? Cadê o Gutin? Aqui, atrás. Meu, o Gutin loiro, vai aqui. Pelo amor de Deus, ele me derrubou, ele me derrubou. Ai, Sambaburi. Sambaburi. Cai também. Subi, 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 subi. Sobe, 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 sobe. Boa, tem o Gutin loiro aí embaixo, Mike. Você consegue subir? Tô subindo, tô subindo. Não liga pra ele, peraí. Eu tenho poção de visibilidade, mas não serve pra nada. E eu tenho poção de visibilidade. Cuidado pro Gutin loiro. Vai embora o Gutin loiro. Ai, meu Deus, eu só bati em você, desculpa. Merda, tem muito Gutin loiro aqui. Boa, matei um. Ai, cai aqui embaixo. Mike, eu tô batendo aqui nos Gutin. Batitinho mais um, boa. Beleza, vamos lá então pro nosso desafio final. Ó, tem uma escada aqui, ó. Vamos. Subi aqui, peraí, a gente tem que abrir seu notebook aqui. Ai, Mike, eu não sei se vai dar uma boa ideia. Pelo amor de Deus, veio um Bob aqui. Mike, ele vai matar, o Bob vai matar, o Bob vai matar. Meu Deus, vai que lava, 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 lava. Ai, meu Deus do céu. Mike, eu não tenho picareta pra quebrar. Eu tenho que... Ai, droga, morreu. Vou quebrar, vou quebrar. É o que eu falei pra gente ter ido embora, hein. A nem... Você tem que quebrar todos os Gutin Blocks. Coitado dele. Mas é que tá, ele copiou. Nem é ideia dele, esse negócio de Gutin Blocks. É, é sim. Tá bom, tá bom. É, enfim. Vamos lá então. Vamos logo pra dungeon? Toma, toma, toma. Cara, galera, eu acho que tá tudo livre. A gente matou o Gutin policial, o Gutin loiro. Tem um vivo ali, mas enfim, dane-se ele ali. A gente também matou o Oreia, a Mariona. Matamos de tudo, galera. Agora vamos pro nosso objetivo principal. Vamos lá então, Mike. Do que bom, hein. Ok, bora. Então, é só a gente pular nesse buraco. Que nojo, hein. Então vai. Conta. 3, 2, 1 e... Vai! Mike, a gente não vai contar pra ninguém o que aconteceu agora, tá? Tá, vamos. Não quero contar pra ninguém também. Enfim, eu não sabia que o banner do Gutin era vivo por dentro. Enfim, vamos. Esse é o Gutinzão. Mas é o banner, não é no Gutin de verdade. Bom, a gente tem que agora procurar o nosso desafio final. Pelo jeito vai ter algum boss aqui dentro. Será que vai ser aqueles tipo, aqueles... Aqueles anticorpos? Eu acho que sim, hein. Porque já que a gente tá dentro do corpo... Né, logo teria o sistema de proteção do Gutin. O nariz não é, que é muito pequeno. É, tem que ser em algum lugar grande. Talvez o olho ou o cérebro. Cérebro, né? É, bom. Aqui é o quê? Ali subindo vai dar no cérebro, Mike. Aqui tem outro caminho aqui. Mike, tem alguma coisa aqui. Mike, o que que é isso aqui? Foi eu? Que é você? Eu, o boss? Meu Deus. Mike, tem você no fundo ali? Tem eu também, tem eu também. Meu Deus, Mike, cuidado. Eu não sei o que eu vou fazer, Mike. Tem forte, mata você, mata você, mata você. Eu tô batendo, eu tô batendo, matamos, matamos. Primo, o que é isso? Eu tô cuspindo. Cuspindo o Creeper? Ai, caramba. Isso é da dano. Rebenta aí, eu rebentei, eu rebentei. Rebenta aí, eu rebentei, eu rebento você. Vai, vai, vai. Aqui, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Pega, pega você. Nossa, o Gutin fez a nossa versão do Gutin. Cabeça? Ai, matamos. Boa. Boa. Caraca, hein. Bom trabalho, pessoal. Obrigado, Gutin. A gente pode ir embora? Não. Não? A gente vai ficar aqui pra sempre? Vai embora, eu tô brincando. Ainda bem. Bom, galera. Não aguento mais. Não aguento não, vamos contar o que aconteceu pra ninguém. Galera, esse desafio aqui vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Lembrando que isso aqui é um estilo novo de série, onde a gente cria os próprios desafios, junto com vários outros amigos também participando pra criar esses desafios. Onde é bem interessante a gente utilizar o Lucky Block, Mike, pra conseguir completar esses desafios, né moço? Sim, galera. Bem legal. Deixa o seu like caso você gostar do vídeo. Se inscreve no canal, caso você gostar do canal. E até mais, galera. Até mais. Tchau. Lembrando também que na descrição do vídeo tem outro desafio que a gente fez do Five Nights at Freddy's. Fui. 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 Fui.